E aí rapaziada, beleza com vocês? Vamos com mais um vídeo E galera, eu não poderia fechar a semana sem um vídeo da Riva 600 pra vocês Hoje sábado à tarde como muitos já sabem a gente trabalha apenas até o meio dia e do meio dia pra tarde eu tiro o sábado pra fazer serviço meu E hoje eu batalhei aqui o máximo que pude pra fazer o acerto da Riva 600 e falar pra vocês que eu consegui um acerto aqui bem legal já tá bem satisfatório vou só finalizar de montar amanhã, se Deus quiser finalizar de montar vou andar e testar pra me ver como é que ela vai ficar e se realmente vai precisar de mais algum acerto com certeza vai precisar sim porque questão de carburação eu acredito que esses carburador que tá nela não são bons e também questão de finalizar a rede elétrica ainda que não tá finalizada que me deu uma dor de cabeça danada dessa rede elétrica galera aí como eu falei nos vídeos anteriores ela não quer acordo nenhum com o CDI original certo? não quer acordo de jeito nenhum já coloquei CDI em várias outras motos esse CDI aqui e ele funciona normalmente só que aqui ele não quer negócio mesmo em nenhuma das instalações tem tem três instalações aqui pra CDI mas nenhuma aceita mas pra responder aí algumas algumas perguntas não algumas afirmações algumas afirmações aí que me fizeram que eu teria que colocar no magneto aqui tá um magneto um magneto original é ele tem esse ressaltozinho aqui pequeno e tem esse maior não é não é necessário eu usar um magneto com dois ressalto como ele tinha anteriormente mas deixa eu explicar porque que ele tinha dois ressalto idêntico a esse anterior porque eu usava apenas uma bobina de pulso certo? usava uma bobina de pulso original aqui e dois ressalto no magneto quando o magneto desce meia volta ele iria queimar os outros dois cilindros beleza até aí show de bola mas porque que eu resolvi fazer um sistema diferente por causa do CDI que ele corta com nove mil e quinhentos giro RPM e se eu mantivesse ele com dois ressalto no magneto é claro e evidente que ele iria contar dois ressalto diminuindo o corte de giro para quatro mil setecentos e cinquenta isso é lógico vocês tem que entender isso que a lógica é essa e na teoria e na prática também se funciona assim agora porque eu coloquei uma bobina de pulso original aqui e uma outra nessa região aqui em cento e oitenta graus quando os dois pistões o primeiro e o quarto estão em cima ele está nesse tempo aqui ele dá cento e oitenta graus o segundo e quarto vai estar aqui exatamente aqui onde tem essa marquinha aqui onde tem essa marquinha aqui foi que eu marquei cento e oitenta graus e ele vai estar no segundo impulso a queima perfeita não tenho que reclamar desse sistema muita gente falou aí que eu teria que colocar dois ressaltos e duas bobinas de pulso nada a ver nada a ver se eu colocasse iria atrapalhar na verdade mas para resumir a conversa a moto está funcionando não está perfeitona porque ainda tem alguns acertos de carburação para fazer que eu acredito que esse carburador não é bom e também eu tenho que ver dois CDI dois CDI da mesma marca porque aqui são marcas diferentes para ver se vai alterar em alguma coisa e pessoal aí comenta coloca o CDI da aquele que tem nove cortes de giro se eu não me engano galera para me colocar teria que ser dois CDI daquele vai dar certo vai sim mas teria que ser dois e no momento eu não estou podendo comprar esse CDI tem outras prioridades e vai ser esse CDI por enquanto certo é profile profile é o nome assim do CDI eu conheço o CDI que vocês falam mas por enquanto vai ser isso aqui a moto não está finalizada não tenho pressa de finalizar vai aos pouquinho de pouco a pouco ela vai sair e agora tarde consegui fazer um acerto até legal o escapamento é provisório ele faz um barulho desgraçado a baixa dele a baixa ele parece um motor V8 eu não eu não consigo entender porque que os meus motor eles são eles fogem da regra o meu motor dois cilindros ele aparenta ser um quatro e esse meu quatro aparenta ser um oito eu não sei eu não sei que milagre é esse que eu consigo fazer se vocês observarem o arriba 300 que é dois cilindros ele é aparenta demais ser um quatro e esse aqui aparenta ser oito e deixa só lembrar galera eu uso partida de pedal e partida elétrica mas porque que eu não estou usando agora a partida elétrica porque eu não estou com a instalação totalmente finalizada falta ligar o retificador para carregar a bateria e se eu for estar dando partida vai descarregar a bateria e vai me dar trabalho vai no pezinho mesmo futuramente vai ficar tudo legalzinho vai ficar funcionando no botão aqui ó o botão de partida beleza agora vamos tentar funcionar aí eu vou afastar vou afastar a câmera lá para para longe para ver se aparenta um barulho mais legal aí para vocês tá tudo ok esse daí tudo ligado vamos ver e galera não é pesado não como você muita gente acha que é pesado para ligar mas não é não vamos lá Vamos lá. 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 Amanhã eu venho tentar andar nela. Se não der, não tem problema, mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo para vocês hoje. Que essa semana teve pouco vídeo com ela, né? Mas é isso aí, galera. Um abraço a todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se não gostou, não tem problema. Que a gente não pode estar agradando. Todo mundo é um abraço. Eita, tá bom. Eita, cadê o meu celular? Eita, cadê o meu celular? É isso aí. Valeu. Cheio no oi. Abraço. Até o próximo vídeo. Se, assim ou assim, eu nos permitir. E aí, tá bom.